Música Praticidade e eficiência na palma das mãos para iluminar de várias formas. A mini lanterna UV emite luz negra que detecta notas falsas, além de oferecer iluminação em situações de emergência. Ela conta com recarga rápida em qualquer porta USB, luz de suporte lateral nos modos contínuo e pisca-alerta, luz frontal UV e alça de mão. Primeiro clique, liga luz lateral. Segundo clique, liga modo pisca-alerta da luz lateral. Terceiro clique, liga luz negra UV frontal. Quarto clique, desliga. Música